Episódio 10, o episódio final da segunda temporada de The Kardashians. Gente, eu estou com roupa de festa, uma maquiagem elaborada pra comemorar o fim. Porque essa temporada foi uma... Muito prazer, eu sou o Breno Moreira, o seu sommelier de tretas gringas de tutupéu. Que sou arroba Breno Moreira no Twitter, no Instagram e no TikTok e no cu também. Aí você vai lá, segue todas essas redes, que você vai sentir um brilho especial tomando conta do seu corpo. É porque você vai se tornar um cristal. E é com o seu brilho que esse ecossistema vai prosperar. Pois bem, gente. Esse final de temporada, a gente achou que ia ter um monte de coisa que simplesmente não teve. Julgamento da Black China? Não conheço. Bastidores do casamento de... Aves? Não, não apareceu. Ai, cadê? 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 O bebê da Kai. O nome dessa criança, o bebê da Khloe. Barracos de Kika e Kanye. É uma morneira que, nossa senhora, nem na temperatura de água de dar banho no neném dá. Porque o neném vai passar, é frio. De tão xoxo que foi esse episódio. E também a temporada como um todo, né, gente? Teve, sim, coisa que valeu a pena ver nesse episódio. Mas tem umas coisas que eu preciso criticar. Eu acho que eu vou fazer um vídeo. Acho que eu vou gravar logo depois desse. Só criticando essa temporada. Porque, gente, não. Sério. Pelo amor de Deus, né? E aí, vamos pra Kika em Paris. Chegando com Norte do Oeste, nossa caninha. A Mama Cris com essa roupa horrorosa. Que tem um verde, um vermelho e um preto. Junto com a Cici. E a Ryan, que é a filha da Tracy. Eu acho que a Norte e a Ryan fazem de propósito essa coisa de se vestirem parecidas. Porque de costas, igual eu tô vendo aqui, ó. Elas parecem muito gêmeas. Tanto é que não sei quem confundiu a Ryan com o Santo. Eu já confundi uma vez. Mas acho que foi os meninos do Diva. E, gente, não julgo que tava muito igual. Aí começa o confessionário diferente. Kika e Mama Cris, já lá em Paris. E colocaram a mesma música de Emily em Paris também. Começou, tipo, Ai, Paris, a cidade, luz, o clima, né? E aí depois colocou a mesma música de Emily em Paris. Emily em Paris. Ah, é Emily em Paris. Pra mostrar assim, nossa. Como a cidade é do agito, né? Tanto é que a Kika D'Archa foi pra lá. A Kika D'Archa ultimamente, no reality, ela tá tudo menos sinônimo de agito, né? Vão combinar. A cara dela. Estamos aqui para desfilar no Couture Fashion Show. É muito empolgante pra mim estar aqui. Nossa, a Kika tava com um mau humor. Não esboçava nem um sorriso, sabe? A Mama Cris tava entregando muito mais carisma. Ah, eu nunca fiz isso antes. Estou muito nervosa. E a Mama Cris, ó, leve, autêntica, sorrindo. Ai, Paris é uma das cidades mais divertidas que eu mais amo no mundo. É, Mama Cris, eu acho que você devia fazer um reality só seu, viu? Ou então dar um saculejo nessas meninas, porque, sinceramente, não. E eu achei esse carro muito grande também. É uma van, né? Mas aí é três bancos de um lado e três bancos do outro. E a Tracy tá onde? Tipo, tão levando só a Ryan? Que doideira. E aí falaram também que a última vez que a Norte esteve em Paris foi pra ela cantar. Acho que eu vou refazer essa performance no Instagram. Segue lá, arroba Breno Moreiru. Inclusive, pode seguir que eu postei essa maquiagem no dia que estou gravando e... Desculpa, hoje eu tô muito bonito. E é sobre isso. Aí, Kika, eu quis muito trazer a Norte pra essa viagem. Aqui, ó. Eu quis muito trazer a Norte pra essa viagem porque eu gosto muito do que eu faço. E eu quero que minhas crianças cresçam realmente amando tudo que fazem. E descobrindo a sua paixão. Aprender como fazer essa paixão virar negócio. Não, gente. Sério. O que que tá acontecendo com a Kika? É porque ela já tinha terminado com o Pete Davidson. Graças a Deus. Assim, se ela tivesse terminado mesmo durante essa época era pra ela estar feliz. E não necessariamente foi essa cara de cura. A não ser que teve briga, né? Vai saber o inferninho que o Pete Davidson não fez na cabeça dela. Que a gente sabe que ele tem esse passado. Deixei aqui pra você assistir, tá bom? A Mama Cris, sempre com uma história na ponta da língua tenta relembrar a vez que elas decidiram andar até a loja da Gucci. A Kika, né? Outra pessoa. E aí elas estavam muito nervosas, né? Porque tinha muita gente seguindo elas. E a Mama Cris... Tropeçou. A Kika, né? Falou assim... Ei, por favor, não tire nenhuma foto da minha mãe porque ela caiu que não sei o quê. Só que eu acho engraçado, assim, a Kika protegendo a mãe. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma gravação e ela decidiu expor essa gravação no reality. Que proteções são essas? Tipo, a mãe caiu ela. Gente, por favor, não tire nenhuma foto. Mas eu vou mostrar a minha mãe caída aqui pra vocês todos verem. Corta pra Los Angeles e a Kylie escolhendo roupas para o prêmio da Billboard. em que ela vai pra ser a Trophy Wife do Travis, né? Eu gosto que, assim, esse trecho do episódio começa com a tentativa de fazer um drama no fato da Kylie se sentir bonita. Pobre menina rica, né? O maior problema dela nesse momento é não se sentir bonita. E aí eles fazem toda uma montagem pra dar essa sensação de drama. Aí a Kylie fala assim Definitivamente, eu levo um tempo depois que eu ganho um bebê, ganho dois. Ela fala como se ela tivesse ganhado dez. Pra retornar à vida normal. Eu sou uma mãe, sou muito jovem. Esses são os anos que eu tenho que estar pelado o tempo inteiro. Na rua, na praia. With my titties out. Com as minhas peitas de fora. Ela tirou essa frase da Sem Sal, né? Minha bunda de fora. Meus beiços de fora. E a Kylie, assim, é outra que tá só... Kylie, esboça uma emoção. Kylie, você tá triste? Tá feliz? Preocupada? Elas estão se esforçando pra entregar o mínimo, né, gente? Vamos ser sinceras aqui. É isso que tá me dando raiva. Ó, eu vou contar. Esse trecho da Kylie foi 4h55 e terminou nos 6h25, praticamente. Então, tipo, dois minutos. E dois minutos de nada. E aí, no final, coloca uma música, assim, de conquista desbloqueada. E ela... Nossa, me sinto confortável. É isso, pessoal. Vejo vocês em Vegas. E assim, esse episódio é só Kylie e Kika. Kylie e Kika. São elas que carregam o reality? A fama? Sim. Mas é um monte de nada com nada, com nada, com nada. Aí mostra a Kika lá, sendo maquiada, o cabelo penteado. Entra a Norte com a blusa do pai. E ela toda felizinha. Eu amei as correntes da Norte. O look da Norte como um todo, né? A Daniel, que é a Kika da Shopee, foi quem vestiu a Norte. E a Norte tá usando a jaqueta que o pai dela usou, porque ele pegou a Kika, foi lá e achou pra comprar. Comprou, mandou pra fia. Eu amei que a fonte é igual do Hércules, que tá escrito pastel. E aí na hora que coloca o lado a lado aqui, gente, é muito igual, né? Meu Deus do céu, é a caninha mesmo. E aí a Kika vem falar que, nossa, eu protejo demais as coisas dele, porque eu quero, sabe, guardar pras crianças. Aí ela faz, que vai dar um drama pra gente. Agora que ele tá insereçado comigo e tal, eu nem ligo. Ele ganhou os Grammy, aí eu liguei pra ele e falei assim, Kanye, guarda esses Grammy, viu? Pode guardar aqui no cofre, que eu vou guardar pras crianças, o que elas precisam ter. Eu acho que a Kika é muito colecionadora. Eu acho que ela quer guardar todos os prêmios pros filhos, e tá certo, né? Porque o Kanye, a gente sabe que ele é instável. Se depender dele, a única coisa que ele vai dar pros filhos é trauma. De resto, não espere nada material. E aí tem, assim, uma tentativa de mostrar um pouco da relação de Mamacris e Kika. Que a Mamacris tá lá dando suporte, né? A assessora da Kika. E a Kika tá muito ocupada, porque tá a agenda cheia, né? Grava o reality, vai nos desfiles. Então ela tem que estar em muitos lugares, enquanto que fica pronta. Aí a Mamacris tá um pouco, assim, de saco cheio, né? Que a Kika tem que fazer muita coisa, e a Kika acaba atrasando. A Mamacris não gosta disso. E aí a gente vai reviver... Ah, eu até gravei o vídeo aqui delas na Semana de Moda de Paris. Couture Fashion Week. Vou deixar aqui pra você assistir. Que a Kika tá com essa roupa de neon, com essa estampa camuflada. E a Norte, nossa, a Norte é quem mais entregou nessa viagem. Aí ela faz o mesmo sinalzinho da paz e amor que a mãe faz. E aí só passa elas andando de carro meia hora. Falando da Torre Efeu e etc e tal. E aí a Mamacris fala que ela tá muito orgulhosa, porque a Kika achou, assim, o equilíbrio entre família e trabalho. E que a Mamacris gosta muito disso, porque ela aproveitou muitos filhos. A primeira ninhada. A segunda ninhada, Kylie Sem Sal, ela já tava trabalhando muito, etc. Só que ela fala, assim, que ela faz de um jeito mais equilibrado. Tipo assim, separa o tempo. A Kika não. Mistura tudo de uma vez. E é isso aí. Se funciona pra ela, tá tudo bem. Depois já mostra elas no ateliê do Olivier Rousten. Que é o designer da Balmain. Ele tem cara de ser gente boa. Aqui a Kika só tá mostrando pra gente que ela é amiga do Olivier. E a Norte tá lá, né, fazendo uma boquinha. E eu achei um detalhe meio... Nada a ver falar pra Norte, não nessa idade, né? A Kika fala que a Norte foi concebida na noite que o Kanye pediu um vestido da Balmain pra ela usar. Ou seja, ela fala assim, Olivier, talvez você tenha muita influência do porquê a Norte nasceu. Ou seja, o Kanye brincava de boneca com a Kika, né, no sentido de... Ele sempre gostou de vestir a Kika. E aí ele conseguiu o que ele queria. O tesão do Kanye foi lá nas alturas e... Conceberam a Norte do Oeste. E depois a Norte fala assim... Ai, quero me vestir também. E aí montam ela. Eu achei muito legal que a Norte desbancou a mãe e a avó no quesito estilo, né? Porque, nossa senhora... A Norte ficou muito mais bonita e eu gosto que a Norte sabe já carregar, assim, um estilo, umas roupas mais diferentona. E ela ainda dá uns toques na Kika também. A Kika tava muito feia. Eu achei esse nude aqui, ó, no negócio do vestido, nas peitas. Eu acho que desvalorizou muito. Se fosse branco, ia dar um tchan, entendeu? Ou se fosse metalizado. E a Norte tá com a Crocs da Balenciaga. Ai, meu sonho. Aí aparece também a Mama Cris, um pouco Jean Paul Gaultier, né? Porque é o desfile que elas iam logo depois. Corta agora pros Estados Unidos de novo, né? Vamos assim, ó. Pulinho. Los Angeles de novo. Dessa vez vai mostrar a casa da Kourtney. Gente. Se não acha que ficou muito sem sentido mostrar eles experimentando as coisas do casamento e depois disso não ter mostrado nada, já corta eles pra Los Angeles jantando sem um detalhe a mais. E assim, o que mostraram do casamento foi bosta nenhuma. Eu entendo que a Kourtney é chata. Ela não queria o povo gravando no casamento. Mas, porra, é assim que você ganha a vida. Não é tipo, de uma hora pra outra. Ai, não quero gravar mais nada. Te enxerga? Pelo amor de Deus. Ai, eu fiquei puto mesmo. E é umas coisas sem graça. Tipo assim, ok. O chuva dá medo, né? A cara da Penélope aqui, tipo... Ai, coitado do meu irmão. Ai, por que que ele é assim? A Penélope, coitada, já corta a onda do chuva falando assim, chuva ninguém achou graça, viu? Nessas piadinhas que você tenta fazer. E a Kourtney tá assim, ai, que eu amo a coisa da família misturada, né? Ela tá fazendo meio o que a Mama Cris fez com a Caitlyn. Que é juntar duas famílias, né? Mas eu acho que ela não vai repetir a história da Mama Cris. Porque a gente sabe que a Kourtney é preguiçosa, né? Não gosta de trabalhar. E aí tá todo mundo lá com celulares, etc e tal. E eu achei uma comida michuruca. Um pratinho assim, ó, com um espetinho, uma salada e um molho. E isso quem fez foi um chefe de cozinha, gente. Vamos dar comida de verdade? São seis crianças. Cinco, né? Porque o Mason não tá aí, porque ele tava com um coleguinha e não quis descer pra jantar. Mas assim, eu fico com o dó da Penélope, que é a única sã. A Tiana, que é a mais velha do Travis, a enteada. A Alabama, não tenho dó, tá bom? Porque... Doida, tadinha. Doida da cabeça. Aí depois aparece o Chuva correndo de cueca. E eu duvido que ele tomou banho, gente. Esse menino tem cara de que não tomou banho com esse cabelo seco desse jeito e já vai dormir. E aí a mãe fala assim, ah, entra aí debaixo das cobertas, que daqui a pouco eu vou te colocar pra dormir. E eu fiquei pensando, essa é a cama do Chuva? Tipo, é uma cama California King Bad. Sabe a música da Rihanna? É uma cama desse tamanho. E já corta pra Paris. Agora, que enredo é esse? Um jantar que o povo come só uma entradinha. Tem que guardar o celular e depois mostra o Chuva. Assim. Não posso criticar a Courtney de um tudo, não. Porque eu tenho que dar o mérito que, se você for reparar, ela é uma das poucas Kardashian Jenner que gravou na própria casa. A Kylie, sinceramente, só mostra ela na Kylie Cosmetics. A Kika só mostra ela no QG da Kika. A Courtney, às vezes, mostra ela mais em casa, mas pelo menos mostra. A Mama Kris também. E a Khloe. Mas a Mama Kris, a gente considera que ela não é uma irmã Kardashian, né? Ela é mãe. E depois volta pra Kika de novo em Paris e fala assim, ah, é que o Demna vai aparecer. O Demna é o designer da Balenciaga. E ela mostra, assim, que ela tá nervosa, como se ela nunca tivesse visto ele. A mulher andou no Met Gala com ele, aquela vez que ela foi lá toda de preto. Ai, que preguiça. Então é uma coisa meio Anitta, sabe? É colecionando primeiras vezes. Ai, que eu vou desfilar pra Balenciaga. Ai, que eu sempre me surpreendo. Não sou previsível, viu, gente? Olha só como eu faço várias coisas. E aí ela mostra que ela tá, tipo assim, cadelinha do Demna. Ai, eu vou de cabelo solto, mas se o Demna reclamar, eu mando o povo desfazer o cabelo solto e vou fazer o micoque. Ai, que eu quero estar perfeita. Ai, que não sei o quê. E aí foi isso. Tipo, não mostrou-os finalmente, não, sabe? Quis fazer um suspense pra mostrar o Demna. Vamos pra Las Vegas agora. E aí a Kylie tá... Ai, eu amo meu outfit. Ai, eu amo meu vestido. E agora eu tô assim, trophy wife pro Travis. Eu não quero atenção pra mim. Nossa, Kylie, você tá tão altruísta. Não quer atenção pra si no Met Gala. Não quer atenção pra si no prêmio da Billboard. Só quer apoiar os outros, né? Deixa de ser safada. Você tá com preguiça de aparecer e tá jogando essa responsabilidade nos outros. Essa imagem que elas estão tentando passar, de imagem muito polida, que estão sempre fazendo uma coisa fora de casa. Gente, isso não é entretenimento. Parece uma publi. De 40 minutos que elas estão fazendo. É cada uma mostrando sua própria marca. Essa é a da Kourtney, né? Que ela não tem muita presa, assim, pelo trabalho. Um parênteses aqui. O que é essa marca nova da Kourtney? De coisas saudáveis. Pastilha, não sei o quê. Gente, primeiro, a linguagem visual, a identidade lá, as cores. Não tem nada a ver com a Kourtney roqueira. Não tem nada a ver com a Kourtney no geral. Eu não sei de onde que ela tirou isso, não. E um negócio chama Leme. Leme, show you. Push, é sempre um trocadilho. O do Push eu gosto. O da Leme, não. Não tem nada a ver. E eu gostei, que eu acho que foi a primeira vez que mostrou quem. Stormy, baby. E a Kylie tá com uma bala, hein? No ombrinho, tá? Agora que eu reparei. Quando eu tava assistindo o episódio, eu não reparei. E a Kylie deixou o espelhinho, né? Porque ela não foi pro Rock in Rio, não precisou tirar. É a Kylie falando que ama quando a Stormy, baby, pode ir junto com ela no negócio. A Stormy vai pedir comida, gente. Esse foi o ponto alto, tá? Do episódio. Agora, por que a Kylie tá de óculos dentro do quarto de hotel? É uma pergunta que não sei se eu quero saber a resposta. E olha a Stormy, gente. O tanto que ela tá linda com a blusa do Pokémon. Hello? Can I take a T-T-T-T-T-T-T-Pie? A Kylie assim, ó. Ai, gente. A Stormy, baby. Gente, o tanto que é a Stormy educada, não dou conta. Isso pra mim salvou. Mami, o ketchup é tão gostoso. A Kylie. Eu nunca forço minha filha pra fazer nada. Engraçado, né? Que bom que você não força, mas no seu canal do YouTube, Kylie, os vídeos que tem mais visualização são os que a Stormy aparece. A marca de bebê... Sei não. Ai, e aí, pera. Que a Stormy fala de novo. Ai, gente, a Stormy é muito linda. A Kylie já reclamou, né? Que quando ela ia pra Vegas antes e quando ela vai agora com a Stormy, é completamente diferente. E aí, a Kika quebra o suspense, aparece o Dana e ela lá... Meu Deus, eu só tenho uma chance de impressionar esse povo. E eu nunca deixo ninguém pra baixo, tá? É sempre jogando lá em cima. O povo vai gostar de mim. Vou forçá-los a gostar de mim. A Kika fala que ela já desfilou antes e foi pra Ed Hard. A roupa, meus amores, é lei Fashion Week. É como se fosse, tipo, BH Fashion Week. É uma cidade que não tem muito prestígio na moda. E foi assim com a Kika. E aí, o conselho do Dana é assim... Desfila como se você estivesse andando em casa. E aí, a Kika vai lá, né? E começa a praticar. E ela falou assim... Ai, eu vou desfilar como se a Sensal estivesse em casa. Não como a Kourtney. Não, porque eu não sou modelo de passarela, né, gente? E aí, a Kika vai lá e começa a praticar. E, de novo, ela querendo mostrar que ela trabalha muito. Gente, ai, como eu sou doidinha, né? Eu pousei em Paris. Já quero fazer um ensaio de fotos. Também quero desfilar. Também quero experimentar as roupas. Também quero fazer isso. Também quero fazer... Ah, olha como eu sou doidinha! Não, que eu nem durmo direito, gente, quando eu tô em Paris. É que eu gosto de trabalhar muito, né? Ai, a Kika tá muito chatinha nessa temporada, gente. Essa parte aqui é um dos motivos da minha indignação. Que a Mama Cris vai, junto com a Cici, comer. E aí, elas começam a conversar, etc. E tal. A Mama Cris falando que ela não consegue acompanhar a Kika. Que a Kika é muito ligada no 220. E aí, mostra a Cici. Eu amei o brinco da Cici. Achei elegantíssimo. Que é uma faixa com cristais. E aí, a Cici fala que tá muito emocionada de ver a Kika desfilando. Que ela gosta muito de moda. Sempre leu revista. Mas, gente... Ninguém quer saber. A Cici teve mais tempo de tela que a Kylie. Tipo assim, olhando o trecho, né? Gente, o reality não é da Cici. É pra mostrar as irmãs Kardashian-Jenner. E quem aparece mais é a Cici. Você tá entendendo onde eu tô querendo chegar? Pois bem. Isso eu vou deixar pro próximo vídeo, né? Porque eu vou ter que falar sobre isso. E aí, a Kika fala que a Mama Cris criou todo mundo muito bem. Porque ela forçava todo mundo a acordar às sete e meia da manhã. E que hoje em dia, a Kika se sente grata por isso. E aí, já pula pra Las Vegas de novo. A Kylie ficando pronta. Eu achei belíssima. Aí, mostra ela um tapete vermelho e tal. E acabou. Se ela falou duas palavras, é muito, viu? Tô entendendo, né? Onde eu tô querendo chegar. Podia ter mostrado tudo de uma vez pra Kylie. Ah, ela se arrumando, chegando em Las Vegas e indo pro show. Só que com um pouco mais de detalhes, sabe? Não. Fica parecendo um Reels. Tipo, ai, Kylie sem falar nada, só indo a lugares no reality, né? Por isso que eu acho que tá virando assim uma grande publi de 40 minutos todos os episódios. A primeira temporada até tinha um pouco mais assim, de história delas. Essa segunda, gente, é um tanto de imagem sobreposta, dizendo nada com nada. Tipo, não tem nada relevante. O Keeping Up pelo menos mostrava mais da vida delas. Aqui não mostra nada da vida delas, praticamente. Não tem assim uma briga, um confronto, uma cena de tensão. É só elas indo de um lugar pro outro. E aí, a Kika? Hoje é o desfile da Balenciaga. E aí, eu não sei como que eu vou ficar assim, tranquila no meio de tanta câmera, na verdade. Mas espero que seja uma surpresa, né? Estou muito empolgada. Nenhum sorriso. Isso é uma coisa que tinha no Keeping Up, pelo menos. Eu estou muito empolgada com tudo que vai acontecer hoje. Não podia estar mais feliz do que isso. E a boca reta, ó, num risco. No caso delas, não, né? A boca, assim, ó, os beijos desse tamanho, no risco, só no meio. Que aqui, ó, arcos, beijão, né? Aí, nessa parte, a Kika começa a zoar as irmãs, que ela conta do conselho que o Demna deu pra ela, que ela tem que andar modeluda, né? Se ela estivesse repetindo como que as irmãs andam em casa, a Kourtney, andando com preguiça, como sempre, né? Já a Sensal, não, né? Nossa, a Sensal ia ser assim, a modelo! Nossa, as Cardassi coloca a Sensal lá em cima. Eu acho que é por isso que ela se engana, achando que ela é talentosa, etc. E a Chloe é a mais divertida, né? Arrebitando o rabão dela, e etc. E tal. Aí ela liga pra Sensal, ai, você tá acordada, Sensal? Ai, tô tão nervosa que não sei o quê. Aí a Sensal, ai, não, fica nervosa, não. Vai dar tudo certo. Não sorria. E segue o baile. Gente, não tanco. Desculpa, viu? Aí mostra a Norte toda felizinha que o povo tava dando tchau pra ela, que todo mundo ama ela, que todo mundo reconheceu gritando o nome dela. North! North! Aí, assim, repara nisso. Que a Norte gostou da atenção. Criança, né? A gente não precisa tentar justificar tanto o que que elas fazem. Mas presta atenção nisso. Aparece a Mamã Cris com óculos de abelha, e aí mostra, assim, os bastidores. Esse é o máximo que teve de bastidores. Só que eu quero que você repare uma coisa. Eu já tô a 30 minutos do episódio. Falta só um quarto do episódio pra acabar. E a Chloe, até agora, nada! Eu tô só reparando. Da Sensal, eu não ligo de aparecer. Mas até que apareceu no celular. E a Chloe, nada! Eu achei engraçado que não mostrou nenhuma das outras famosas desfilando. Agora, o catwalk da Kika. Meu Deus, madura com a vassoura. Aí depois mostra a Kika saindo, escrito cis na porta, né? Um camarim mais cis. E a Kika, aí tô muito empolgada. Foi uma coisa pra arriscar da minha lista. Nunca pensei que eu ia sair da Ed Hard pra Balenciaga. Aí tem um pouco de zoeira com a Mamã Cris, que ela quer pronunciar as marcas do jeito correto. Aí ela muda completamente o tom de voz pra fazer um sotaque assim, né? Louis Vuitton. Só que a única coisa que eu tenho pra falar dessa parte é que o tupetão da Mamã Cris tá chique. Eu não gosto da Mamã Cris de franjinha, não. Acho que ela fica muito mais chefona de tupetão. E eu gostei do look dela, gostei da Norte, né? Que é o que a gente viu. E elas tão indo pro desfile do Jean Paul Gaultier. E aí, a Norte vai e levanta a plaquinha do stop. Eu achei que a Norte é biscoiteira, tá? Deve ter puxado essa parte do Kanye. A Kika não é tão descaradamente biscoiteira. O Kanye é. E assim, a Kika que essa cara de c... dela... Ah, não, gente. Pelo menos de Deus. Volta pra Los Angeles de novo. Aí, agora que vai mostrar a Chloe. Revive umas cenas, né? Do passado e mostra a Chloe segurando o neném. Coloca um pano. Aí eu falo assim, ai, gente, pelo amor de Deus. Já que é pra mostrar, mostra direito. Depois tiraram o pano. Não vão mostrar a cara do neném, não. Isso eu fiquei puto, né? Aí elas ficam assim, ai, qual que vai ser o nome? Aí a Mama Cris fala que o menino é a cara do Rob, o irmão, né? Que foi o mais esquecido do churrasco da história. Ai, vamos chamar ele de Rob? E aí a Chloe fica, ai, não sei. E aí depois entra a Courtney. A Courtney tá bonita aqui. Aí elas começam a conversar de maternidade e falam assim, nossa, ai, você é uma boa mãe. Você é uma boa mãe. Você é uma boa mãe. Todas nós somos boas mães. Aí depois aparece a True. Eu amei. E aí, a Chloe, safada, fala assim, a graça da nossa família é que a gente não fica no baixo astral muito tempo, não. As pessoas podem até achar que isso é roteirizado, mas não é, gente. Ô, Chloe, a sua parte até pode não ser, mas o resto, meu Deus do céu. Aí mostra a Sem Sal. Ai, tô muito empolgada em explorar as coisas novas da vida. E, gente, vou morar numa fazenda. Vai! E que fique! Não apareça mais. Não faz falta Sem Sal. Aí depois aparece a Courtney. Ai, que é uma coisa atrás de coisa acontecendo nesses últimos meses. Ai, que foi um ano transformador. A Mamacris também. Ai, tive muitos altos e baixos. A Kika. Nossa, eu sempre me surpreendo. E que não sei o quê. Elas estão falando assim, como se o ano tivesse virado. Mas, gente, vamos lembrar que isso estava gravado desde junho. Como que o ano virou? Ai, foi um ano transformador. Não foi, não. Tô na metade do ano. Deixa de ser louca. Aí depois aparece a Kylie falando do neném. Que agora ela tem dois filhos. Que ela tá muito empolgada em afundar a cabeça no trabalho. E que o nome do bebê ainda é Wolf. Mas, assim, eu não sei onde eu vi, mas ela foi no programa e ela falou que o nome do bebê ainda era Wolf. Que ela não tinha mudado. Que final de temporada foi esse? Não deve nem ser na extra aqui, né? Que não tinha de onde tirar graça. Elas não têm um conflito. Eu não tenho nada. Se eu olho o Keeping Up, toda hora é uma cena tensa, né? E aí coloca aquelas músicas. Tututututu. E olhares sérios. É disso que eu sinto falta. Eu não quero ver as Kardashian-se em três áreas, não. Eu quero é barraco. E ter entretenimento barato. Descreva essa temporada. Eu ia falar uma palavra, mas eu vou te dar a frase, né? Essa colha é de chá. Que nem isso as Kardashian-se estão dando. E eu quero agradecer a sua companhia, ao seu apoio, por toda essa cobertura dos episódios. Que a temporada 3 tenha muito drama, barraco, confusão, gritaria. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau.